CAPÍTULO 41 Bem-aventurado é aquele que atenda ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e Tu não o entregarás à vontade dos Teus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a Sua cama na doença. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra Ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, Quando morrerá ele, e perecerá o Seu nome? E, se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs. No seu coração amontou a maldade. Em saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo, Uma doença má se lhe pegou. E, pois que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, Que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas Tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isto conheço eu, que Tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, Tu me sustentas na minha sinceridade, e me pusestes diante da Tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Capítulo 42 Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente, Onde está o Teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porquê estás abatida, ó minha alma, e porquê te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da Sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de Ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das Tuas catadupas. Deus, todas as Tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a Sua misericórdia, e de noite a Sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi adeus à minha rocha, porquê te esquecestes de mim? Porquê ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo o dia me dizem, Onde está o Teu Deus? Porquê estás abatida, ó minha alma, e porquê te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Capítulo 43 Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza, porque me rejeitas, porque me visto de luto por causa da opressão do inimigo. Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com arpa Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque Te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Capítulo 44 Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expelistes as nações com a Tua mão, e aos nossos pais plantaste! Como afligistes os povos, e aos nossos pais alargaste! Pois não conquistaram a terra pela Sua espada, nem o Seu braço os salvou, e sim a Tua destra, e o Teu braço, e a luz da Tua face, porquanto Te agradaste delas. Tu és o meu Rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por Ti venceremos os nossos inimigos, pelo Teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas Tu nos salvastes dos nossos inimigos, e confundistes os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo o dia, e louvamos o Teu nome eternamente, Selá. Mas agora Tu nos rejeitaste, e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar-nos do inimigo, e aqueles que nos rodeiam nos tornam como saque. Tu nos entregastes como ovelhas para comer, e nos espalhastes entre as nações. Tu vendes por nada o Teu povo, e não aumentas a Tua riqueza com o Seu preço. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. Há voz daquele que afronta e blasfema, por causa do inimigo e do que se vinga. Tudo isto nos sobreveio. Todavia, não nos esquecemos de Ti, nem nos ouvemos falsamente contra o Teu conserto. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das Tuas varedas. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões, e nos cobristes com a sombra da morte. Se nós esquecermos o nome do nosso Deus, e estendermos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isto? Pois Ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de Ti, somos mortos todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor, acorda. Não nos rejeites para sempre. Porque escondes a face, e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até ao pó, o nosso corpo curvado até ao chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos, por amor, das Tuas misericórdias. Capítulo 45 O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no Tocanto ao Rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em Teus lábios. Por isso Deus Te abençoou para sempre. Cinja Tua espada à coxa, ó valente, com a Tua glória e a Tua majestade. E neste Teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a Tua destra Te ensinará coisas terríveis. As Tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do Rei, e por elas os povos caíram debaixo de Ti. O Teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do Teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o Teu Deus, Te ungiu com óleo de alegria, mais do que a Teus companheiros. Todas as Tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a cássia, desde os palácios de Marfim, de onde Te alegram. As filhas dos reis estavam entre as Tuas ilustres donzelas. À Tua direita estava a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina Teus ouvidos. Esquece-te do Teu povo e da casa de Teu pai. Então o rei se afeiçoará à Tua formosura, pois ele é o Teu senhor. Obedece-lhe. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o Teu favor. A filha do rei é toda ilustre no Seu palácio. As Suas vestes são de ouro tecido. Levá-la-ão ao rei com vestes bordadas. As virgens que a acompanham a trarão a Ti. Com alegria e regozijo serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de Teus pais, será a Teus filhos que farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrado o Teu nome de geração em geração, pelo que os povos Te louvarão eternamente. Capítulo 9 A sabedoria já edificou a sua casa. Já lavrou as suas sete colunas. Já sacrificou as suas vítimas. Misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas. Já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo, Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltes de entendimento diz, Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai-os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta a toma para si. E o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás. E se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher louca é alvoraçadora, é néstia, e não sabe coisa alguma. E assenta-se à porta da sua casa, ou numa cadeira, nas alturas da cidade. Para chamar os que passam, e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz, As águas roubadas são doces, e o pão comida às ocultas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno.